Hello, hello! Bem-vindos ao canal da Faz Sentido. Como eu disse pra vocês, eu ainda vou continuar trazendo as histórias bíblicas, tá bom? Então já comenta aqui muito quais são os próximos casais bíblicos que vocês querem ver aqui no Dada Faz Sentido. Vou estar trazendo aqui pra gente, né? No mínimo um por semana, ou às vezes a semana que a gente tiver, a gente traz dois na outra semana, mas a gente vai estar sempre trazendo um aqui, pelo menos um ao menos, tá bom? Então já se inscreve, ativa a notificação, porque hoje vamos assistir a história de Esther e Açoeira. Vamos ver lá de cima? Senhoras e senhores, o escolhido de Deus! São joias, são tesouros, contingentes a nações vencidas! Eu nunca imaginei que ele fosse tão... Tão pernos? Debo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ESCULTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que eu gostasse, que tivesse o mesmo coração. E aí, meu, ela ganhou ele, me ganharia, ganharia qualquer um. Está bem claro que eu não. Claro que não, senhor. Eu jamais faria isso. Pois bem. Então vamos ver se sabe mesmo. Trata-se do cilindro de Ciro, que contém um dos mais famosos editos do piedoso rei Ciro. O que liberta os judeus do cativeiro babilônico e se permite retornar a ajudar. Já ouviu falar? Nunca. Mas eu posso tocá-lo? Uma preciosidade como essa? Claro. Quero ver se sabe mesmo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O senhor, Deus dos céus, pedeu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ele me ensinou alguma coisa quando era criança e depois a continuar estudando por conta própria. Eu sou apenas uma mulher. Olhe nos meus olhos, Esther. Você quer ou não passar a noite com o Imperador? A verdade é que não, senhor. Me perdoe. Mas a minha vontade era entregar o meu corpo apenas a quem já tivesse conquistado o meu coração. Mandarei você de volta à casa das mulheres. Meu senhor, perdoe-se e ofendia. Eu sou um homem de fugir de um desafio. Se espera que conquiste o seu coração graças a Esther. Assim farei. Esther? Esther, o que você está fazendo aqui, Esther? E aí, né, ela deu entretenimento pro rei, né? Porque só esse negócio de Ai, vão me matar. Ai, o reino, o reino. E aí, tá assim, um entretenimento. Será que eu vou conseguir conquistar o coração de Esther? Vamos acompanhar. Vim buscar algum acessório? O rei não gostou do vestido. Ai, pelo Deus, estou perdido. Ai, a senhora vai pedir minha cabeça. Quer me dizer que ele não se encantou com a sua beleza? Não, senhor... Foi expulsa dos aposentos reais. Quando o rei Açoeiro te viu nesses andragens... Por que não guarda suas oposições pra você? Estherra de Suzã foi mandada de volta. Essa é boa. Fala, menina, quer me matar a sociedade? Não, mas senhor Regalho... É que o rei, ele perguntou diretamente pra mim se eu gostaria de dormir com ele. E eu disse que não... Não, você disse que não... Não, senhor Regalho! Ajude, ajude, ajude! Se não está, agora vai pensar. Veja o que ele mandou entregado pra você. Pra mim? Não, pra quem mais seria. Ele não é de mandar presentes pro Arém. Ainda mais papiros. Eu não pensei que deveria pra ver isso. Papiros do rei no Arém. Para o governador do mundo, não é fácil encontrar tempo para os prazeres simples da vida. Só mesmo algo muito precioso não faria esquecer as guerras e conspirações. Esther de Suzã. Uma estrela em forma de donzela pra iluminar-se o meu. Pode levantar o olhar, Esther. Gostou do convite? Gostei. Gostaria de agradecer pelos papiros, senhor. Gostou do que leu? Muito. As ordens de anacriote são triviais, mas muito humanas. Belos aos olhos... Gente, é assim, né? Belíssimos. Tanto o Açoeiro quanto a Esther. Que casalzão, né? Eu queria muito ver, mas eu acho que não vai ter. Eu queria ver como seria um filho deles, né? Não vai ter. Ah, mas é ficção. Não interessa. Eu queria ver. Seus ouvidos. Fico feliz que tenha gostado. Você tem olhos muito bonitos, Esther. É algo difícil de se esquecer. Agora eu queria levá-la pra uma aventura menos lírica. Meu pai adorava contar histórias. Ele me colocava no colo e ficava horas falando dos nossos antepassados, das coisas que ele tinha vivido. Eram pessoas muito simples, sofridas, mas eles não se deixavam bater. Tinham sempre um sorriso nos lábios. Tenho certeza que se os seus pais pudessem vê-la hoje, teriam muito orgulho da mulher que você se tornou. Enquanto o grande Açoeiro tinha um raro momento de paz ao lado de Esther, seus inimigos não descansavam. Continuavam a respeito. Pensando por esse lado? Essa foi sempre a política de unificação do Império. Se um templo, por acaso, é destruído, eu reconstruo. E as nações vencidas que se unem ao Império Persa acabam se vendo numa situação muito melhor do que antes. O senhor provavelmente está certo. Mas devemos sempre almejar a paz. Como é bom ouvir as tuas palavras, Esther. Estava dizendo que eu posso deixar o arém? Não quero que fique obrigada. Nem que se sinta minha prisioneira. Não é o que eu gostaria. Mas se resta a sua vontade, eu quero vê-la feliz. Eu não teria dúvida. Mas agora eu acho melhor ficar grande, senhor. É mesmo? Mas... Eu acho que é isso. A conexão sendo criada pouco a pouco e não tipo vamos ficar uma noite aqui e acabou. É os encontros, é o debate de opiniões, de mate de ideias, ela conversa, ela aconchega isso que vai criar essa afinidade que vai fazer com que não só ela goste dele, só ele goste dela, como ela também passe a gostar dele. Por que deseja ficar agora que é livre para partir? Eu não sei. Você teria como eu ir embora de Suzã agora? Não posso me aventurar sozinha. Já que eu estou aqui? Esther, querida, você não está dormindo. Que bom que você é cuidada. Quer acontecer alguma coisa? Levante-se, mas não deixe ninguém perceber. O que houve? O Rei Mundo chamá-la. Agora. Sim, agora. E onde é o sonheiro? Sonheira, me perdoe por ter mandado acordar com o sonheiro. Eu estava acordada, senhor. Também não estava conseguindo dormir? Não, mas estava sonhando acordada. Você importa de ler para mim? De maneira alguma. Será um prazer ler um dos papiros que o senhor me deu de presente. Quem sabe essa leitura não me ajuda a dormir. Todos estão amando contra a vida do rei. Eu espero que a minha voz acaricie seus ouvidos. Tu cantas as guerras de antigos tebanos. Aquele, os combates dos fortes troianos. Foi lindo esquadrão de vistas brilhantes que soltam meu bem dos olhos galantes. Com licença, senhora Edister. O rei Açoeiro já está a caminho. Obrigada, Rabona. Já pegou a bandeja, senhor? Sim, sim, senhor. Está ali. Então pode voltar para a copa comigo. O rei Açoeiro não vai querer vinho hoje à noite. Sim, senhor. Com licença, senhora. Esté. Grande Açoeiro. Assim, né? Uma privacidade era uma coisa que não existia nessa época. Porque ela vai lá, está esperando o Açoeiro para ter um encontro com ele. Tem um monte de gente ali em volta. Tem guarda, tem pessoa para provar a bebida e blá, blá, blá. Uma coisa que não existia naquela época mesmo, nessas épocas, era privacidade. Não existia. Privacidade e higiene também, né? Porque era uma porcalhada só. Nossa, você está deslumbrante. Senhor Regal vai ficar feliz. Ele se esmerou dessa vez. Regal é sempre muito cuidadoso. Só de ouvir sua voz no coração já fica mais calmo. O meu também tem estado aflito longe do Senhor. Está me dizendo que eu conquistei o seu coração? Ele é todo seu, Senhor. Quero que você reina ao meu lado. Quero que você seja minha rainha. Então, Esther, você aceita ser minha esposa? Claro que sim. Tudo que eu quero é estar ao seu lado. de todas as riquezas, de todos os tesouros do meu império, você é o maior presente que eu já ganhei. Que existia um amor assim tão forte como eu estou sentindo agora. Eu nunca tinha experimentado um sentimento parecido. Chega a dormir a alma. Você é a mulher da minha vida, Esther. Eu te amo. Eu te amo. Um dia que a bela Esther deixaria de ser uma simples moça do povo para se tornar a imperatriz do mundo. Ah, Esther, querida. Está da hora. Temos que preparar a procuração. Estou tão nervoso. Ah, da minha também, Senhor Gai. É, meu amor. De pobre a rainha conquistou o coração dele muito rápido. Eu gostaria de ver um pouco mais desse processo, né? Mas como é uma minissérie e só tem 10 episódios, né? Então, é um pouco mais rápido as coisas. Mas eu queria ver. Gostaria de ver um pouquinho mais esse processo de conquista de como foi. Mas está bom. Da minha também. Apresento-lhes meu reino. príncipes e nobres da Pérsia e média a nova rainha do império. Fortaleza de Susa. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Que o grande Açoeiro pôs a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de vaste. Deixe que eu faço isso. Isso não é trabalho para um rei. Deixe-me ser seu servo essa noite. Açoeiro. Ajoelho diante dos teus pés. Deixe-me cuidar aí, vocês. Levanta daí, meu amor. O rei dos reis, Açoeiro. Faleceu. Açoeiro. O que foi de rainha? Dois eunucos foram flagrados tramando sua morte. Vou tentar ordená-lo. Quanto você tem? Gente, mal teve o casamento. Mal teve a coroação. Já está tendo camarada, já está tendo briga, já está tendo envenenamento. Só que a Esther vai descobrir. E ela vai contar para o Açoeiro. Ela está descobrindo, na verdade. E contou quase que tarde demais. Mas aí deu certo. Infelizmente, o querido lá morreu. Mas ela conseguiu salvar pelo menos o rei. Raboá! Estou só morrendo. Vinho, meu Deus. Deve ser o fim. Está vendo, Açoeiro? Enganearam o vinho que era para o senhor. Raboá! Vá atrás de um feiticeiro, de um sábio, do que for. Estou feliz que tomei o veneno que seria endereçado ao meu rei. Entendeu? Por que eles dois tramaram tão para mim? Por que eles ganhariam com a morte do rei? O senhor continua achando que existe alguém por trás disso? Sim, provavelmente. Desviar da... da inveja dos meus inimigos, das conspirações. Açoeiro, se algo acontecer a você, eu não sei o que será de mim. Isso é comum na vida de um rei, Esther. Há muito interesse em jogo. Só me diga como você ficou sabendo desse complô. Foi o Judemur Decai, oficial escriba aqui do palácio. Ele ouviu os dois planejando sua morte. E como essa informação chegou até você? Que esse tal Mordecai avisou um dos eunucos aqui do palácio que veio me contar. Se não fosse por você, eu estaria morto lá do Nemucã agora. O meu rei está morto. Minha rainha, por favor, desista dessa ideia. Não posso, Egaia. O meu povo precisa de mim. Se o rei é açoeiro. Não levantar o cetro, a senhora estará condenada à morte. Eu não tenho escolha se não tentar a minha sorte. que Deus decida o melhor. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Guardas! Prendam-a! E aí, o que está acontecendo? Uma pessoa incentivou o açoeiro a fazer uma lei que fizesse a exterminação dos judeus. E aí, como a gente sabe, ela tem um segredo que ela é judia e ela vai precisar contar esse segredo e pedir intervenção pelo povo dela, que não é uma missão fácil. da primeira contada e depois ainda tem a credibilidade para pedir pelo povo dela. Vamos ver como é que vai ser isso. Obrigada, meu senhor. O que você deseja, minha rainha? Vamos, me diga qual a tua petição. Até metade do reino eu te darei, se quiser. Se parecer bem ao senhor, compareça hoje ao banquete que eu vou lhe preparar. Mas é só isso que quer, minha rainha? Sim, muito me alegraria se o senhor e também o primeiro-ministro, Ramã, me concedessem a honra de comparecerem nesse banquete. Como eu podia passar tanto tempo sem lhe procurar? Eu precisava muito ver meu rei. Eu vou preparar um banquete digno do senhor e senhores. Vitória, será a hora que eu conseguir libertar o meu porro dessa lei tirana. Nós ainda temos muito trabalho pela frente. Não revelou ao rei que ajudia? Na verdade, eu convidei a Sueiro e Ramã para um banquete. Ao invés de mostrar ao rei que Ramã é um pérfido, você convida o inimigo para um banquete? Ramã é astuto. Ele conseguiu convencer a Sueiro da matança dos judeus e eu preciso que eu ocupar. Eu preciso que eu ocupar. Depois desse mês conturbado, um banquete no jardim acompanhado da rainha realmente é muito gratificante. Quantos problemas pelo vasto império? Mas este gracioso convite da rainha só pode ser um sinal de fortuna para a Pérsia e para todos os seus cidadãos. Mesmo tendo se transformado na rainha do império mais poderoso do mundo, Esther ainda conservava a doçura e a simplicidade de Radar. Chegaram cedo, meus senhores. Esther está bem, se é assim que deseja. Afinal de contas, o que seria da vida ser uma pitada de mistério? Um excelente mediador de conflitos e já teríamos sucumbido. Ela faz todo esse negócio, porque de barriga cheia e bem hidratado, a probabilidade de um surto é menor, mas eu acho que ainda ela não vai ter coragem de contar nesse banquete. Eu acho que ela ainda vai agendar mais um banquete para ele assim ter essa força. Porque, gente, não é uma coisa fácil que ela está ali prestes a desvendar e contar. O grande Dara ensinou a transformar os povos conquistados em membros do império e não escravos. Agradeço a minha rainha. Fico feliz que tenham gostado. Pois bem, Esther. Agora já pode me dizer qual é a tua petição? Se alcancei o direito de um favor teu, meu amado rei, e se te parece bem conceder o meu pedido, compareça ao senhor e também o primeiro-ministro, Raman, ao banquete que vou lhes oferecer amanhã nesse mesmo jardim. Outro banquete amanhã? Sim. Meia tanta água que não cabe dentro de mim. Não seja modesta. Ah, que lá. Eu nem acredito. A Suíra me beijou. Ele ainda me ama. Eu sempre tive certeza que sim. Ai, se não fosse a preocupação com o meu povo, eu acho que eu seria a mulher mais feliz do mundo. Nossa, mãe. Grande rei. Deslumbrante Esther. Você ilumina a minha vida. Jamais perder esse banquete. Nem mesmo pelo anúncio de uma guerra. Estou muito curioso para saber qual o pedido do meu nome. Não há o que se perdoar. Está aqui o que importa. É um prazer estar novamente na sua presença, senhora. Não posso mais esperar. Como está, Iberna? Já saborei dois deliciosos banquetes teus. Agora me diga o que é de mim. Se perante ti eu sou em favor e se bem de parecer. rompe a minha vida e a do meu povo. É esse o meu pedido e o meu desejo. Pagaram pela nossa desculpa. E vamos falar a verdade, ela está conseguindo matar esse homem na unha, né? Porque, tipo, está ali acusada de tentar se criar essa lei para poder exterminar o povo dela e ela, inclusive, e ela ainda aceita conseguindo fazer, manter certa cordialidade com ele, né? Eu já não conseguiria. Eu já ia estar lá gritando e botando o dedo na cara dele. destruição. Ainda se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu ficaria calada. Nosso inimigo quer nos aniquilar de vez. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Quem é o inimigo do seu povo, Esther? Estou falando de Ramã. Ele é o inimigo do meu povo. O seu povo? Mas o que você está falando, Esther? Eu sou judia e agora estou condenada à morte por causa de um decreto do imperador. Ramã odeia os judeus e o incitou contra nós. Pagou 10 mil talentos de prata pela nossa destruição. Eu só soube quando o decreto já havia sido enviado para as províncias. Se eu soubesse, faria alguma diferença? Não, mas se eu soubesse que você era judia, eu jamais teria permitido tal coisa. Meu povo nunca foi rebelde. A única coisa que fazemos é manter a nossa cultura, nossa tradição, nossa crença. Então quer dizer que o rei não sabia que tinha decretado morte aos judeus? Vamos ver o que vai acontecer com a rainha agora. Posso revogar os meus próprios decretos? É a lei. E a lei diz que os judeus devem ser mortos eu juro por todos os deuses que não o sabia. Irmão Ramã, interceda junto ao rei por mim, senhora. Defenda o seu servo rumo hoje e importunar a rainha dentro da minha própria casa. Irmão, rei, por favor, não me entenda mal. Tire ou não é real? Sou o que é a mão. E aí ele se ferrou e vamos ver como que vai ser os desdobramentos finais dessa história. Eu te amo muito, Esther. Refoque a lei nessa maliquita. O senhor é o dono do mundo, você pode tudo. Por favor, Esther, levante-se. Parei a tudo para ver se eu sorriso novamente. Mas eu não posso encontrar a lei, não há o que fazer. O que vai ser de mim? Mas eu acredito no milagre. O senhor está certo, meu primo. Então que se escreva essa nova lei e seja divulgada com medito real entre todas as províncias. Publicada entre todos os povos e na língua de cada um deles. Eu tenho concluído em todas as províncias do reino e a todos os povos. E onde a palavra do rei e sua ordem chegavam, os judeus exultavam de alegria. Cada um de nós tem que treinar para lutar na guerra que a hora se aproxima. Deus está do nosso lado? É tão bom que eu estivesse saindo novamente, Esther. Pelo menos agora existe uma esperança para o meu povo. Era o mínimo que eu podia fazer. Eu fui tão injusto, Esther. Me desculpe por tanta dor e sofrimento que eu lhe fiz passar. Está tudo bem agora. Lemos força para suportar os horrores da guerra. amparo no Senhor o teu povo. Somos teu, Senhor. Para perceber o tamanho mensurável da sua fé. Que rainha. Esther. Mandei chamá-la para avisar que a guerra acabou. O seu povo conseguiu se livrar da sentença de morte. graças a Deus. Tem notícias dele? Está tudo bem, Esther. Não se preocupe. Está ferido, claro. Mas nada que um bom guento não cure. Eu tenho certeza de que será um excelente ministro. Muito obrigado, minha querida. Para mudar o destino do seu povo. Hadassi? Sim. É um nome muito bonito. Tão belo quanto Esther. Certeza em alegria. O luto em dia de festa. O pranto em regozijo. Obrigada. A quantidade de judeus que estão retornando a Jerusalém. Mas esse é o sonho de todo o meu povo, Senhor. Eu mesma sempre quis ir para Jerusalém. E foi assim que uma pobre moça judia chegou a rainha e salvou o seu povo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de sair desse vídeo e vai assistir a outros vídeos lá na Faz Sentido. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti